Salve, salve Massacoral, Santa Cruz e o Máscara na área, mais uma vez falado sobre Santa Cruz, né? E hoje, né, pra analisar os resultados péssimos pro Santa Cruz de ontem, que nos colocaram lá embaixo na tabela da Copa do Nordeste, né? Vamos analisar os jogos, os resultados e falar um pouco sobre a situação da gente. Mas a gente começa, né, pessoal? Todo mundo já sabe, a aposta ganha tá aqui oferecendo 5 reais, velho, de graça, de graça, sem fazer nada, pô. Só se cadastrar aqui já vai ganhar 5 reais. Quem não quer ganhar 5 reais sem fazer nada, pô? Clica no link aí que tá na descrição e no comentário fixado. Se cadastra já vai ganhar 5 reais ligeiro pra apostar no que quiser aí. Faz uma múltipla aí de 20 times e tenta ficar rico, pô, feito eu. Enfim, né? Eu tentei, não fiquei, mas quem sabe você não consegue, né? Então clica aí pra ganhar 5 reais na aposta ganha, meu amor. Aqui, né, pessoal? Estamos aqui com a tabela da Copa do Nordeste. Santa Cruz, até antes de ontem, tava no G4, né, que são os 4 times que se classificam aqui pra próxima fase. E o Santa Cruz ontem caiu totalmente na tabela. O Santa Cruz tá na sexta colocação porque teve 3 jogos ontem de Náutico, Sergipe, ABC. Todos os 3 venceram e prejudicaram o Santa Cruz, né? Começando aqui a falar do jogo do Náutico. O Náutico fez o óbvio, pô. O que qualquer time profissional faria com o Fluminense do Piauí, que é horrível. O Náutico ganhou o Fluminense do Piauí, na tranquilidade, pô. No primeiro tempo, o Náutico ganhou o jogo, pô. No segundo tempo, só administrou. Fez um gol com o Diego Matos, às 22. Fez o outro gol com o Júlio, às 45. Exacréscimo já. E pronto, administrou o resultado. Tá na liderança do grupo, como a gente vê aqui, né? Tá na liderança do grupo, 7 pontos. Que era pra gente também estar com 7 pontos. Eu tô muito arretado ainda com esse resultado de Santa Cruz e Fluminense do Piauí, que é aquele 2x2, velho. Vai fazer falta o Náutico fez o óbvio, pô. Qualquer time, dá no Fluminense do Piauí, que é um time muito ruim. Um time que Augusto é um dos craques, pô. O cara já vê, Natan Cachorrão, tá no elenco. A gente já vê que é um time limitadíssimo. O Náutico ganhou o jogo, foi pra primeira posição. E já nos tirou do G4, né? Daí. Aí também teve o jogo de ABC e Sampaio Corrêa. ABC faz uma boa campanha na Copa do Nordeste. Ganhou o jogo em casa pro Sampaio Corrêa, na tranquilidade também. Fez um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo tempo. Na tranquilidade, sem afalbação, sem estresse. Ganhou o jogo também. E foi pra 6 pontos, tá na terceira colocação. E quem ganhou também? O Sergipe deu em casa no Vitória da Bahia, pô. O Sergipe deu em casa no Vitória da Bahia. Ganhou o jogo também. Fez dois gols no segundo tempo, né? Fez um gol, levou empate. E... Não. Levou um gol, aí empatou e virou o jogo. E... Tá na segunda colocação do grupo. Só que a gente tem 4 jogos, né? A gente tem 4 jogos, a gente tem 3. Mas o Sergipe também ganhou. Pra vocês verem que o Sergipe ganhou do Vitória. Pra vocês terem uma ideia, pô. O Vitória tá mal pra caramba na Copa do Nordeste. O Vitória tem 3 jogos e 1 ponto. 1 ponto. E o ponto do Vitória foi contra quem? Santa Cruz, pô. É impressionante, meu irmão. E a gente quase que perde o jogo. A gente empatou no aborto, no fim do jogo. No fim do jogo. Enfim, né? O único ponto que o Vitória tem na Copa do Nordeste é em cima do Santa. E... A rodada foi ruim. A rodada foi ruim. A gente vê aqui, ó. Nosso grupo aqui, o grupo B. Quanto mais o grupo A der no nosso grupo, é melhor, pô. Quanto mais o grupo A vencer nosso grupo, melhor pra gente. E a gente vê aqui muitas derrotas no grupo A, né? Ou seja, perderam pros times do grupo B, que é o nosso. E quanto mais nosso... É óbvio, né? Quanto mais os times do nosso grupo vencerem, pior pra gente. E, véi. Só teve uma derrota pro nosso grupo, que foi o Bahia que perdeu pro Fortaleza. Olha aqui, tudo verdinho aqui, ó. O Náutico deu no Fluminense. O Sergipe deu no Vitória. O ABC deu no Sampaio. O Ceará deu no Esporte. A gente também ganhou, né? E é isso aí. Teve o empate de Ferroviária e CSA. A derrota do Bahia. E o empate de Campinense e CRB. Foi ruim pra gente, pessoal. Foi ruim o resultado. Sotaku já nasceu a colocação agora. Tá lá embaixo. Era pra gente tá... Eu sei que eu tô repetindo muito isso, mas era pra gente tá na primeira... Na segunda colocação, pelo menos. Ou na primeira, dependendo do saldo de gauche. Mas era pra gente tá lá em cima, pô. Não se perde pontos contra o Fluminense e o Piauí. O Náutico, em casa também, contra o Fluminense e o Piauí, deu nos caras na tranquilidade. A gente tava com o jogo na mão e levou um empate com aquele gol ridículo. De Geaz e Lucas Silva que se bateram dentro da área lá. Enfim, né? Resultado ruim. Que vai prejudicar a gente. Que a gente... Eram os adversários mais fracos do outro time, pô. Do outro grupo. A gente pegou... A gente fez três jogos no campeonato. Vitória, Fluminense e Atleta da Lagoinha. Vejam quem são os últimos três colocados do outro grupo. Vejam quem são os últimos três colocados do outro grupo. Fluminense, Vitória e Atleta da Lagoinha. A gente pegou os três times mais ruins do outro grupo. Essa aqui, na verdade, é nítida aqui, pô. Os times podem... O Atleta da Lagoinha pode dar uma arrancada e se classificar, pô. E o Vitória pode mudar a história na Copa Nordeste, pô. E o Fluminense pode ganhar o resto dos jogos, pô. Mas é muito improvável, pô. Agora a gente vai pegar CRB, Esporte, Fortaleza, Sampaio. Aí, véi, vai ficar mais complicado, né, pô. Vai ficar mais complicado a classificação da gente na Copa Nordeste. Agora a gente torce pra que a camisa pese contra um CRB, que é a camisa pese contra um Sampaio. Que o Fortaleza venha no último jogo jogar com o Arruda, com foco na Libertadores e em outras competições. E é isso. Torcei pra se classificar no momento. Se o campeonato acabasse hoje, se a primeira fase acabasse hoje, agora, o Santa Cruz não estaria classificado para a próxima fase. Estaria dando adeus à Copa Nordeste. Vai ir no grupo aqui, com Náutico, no grupo com CSA, Campinense, ABC. O Santa Cruz tem que se classificar, pô. O Santa Cruz tem que... Esse aqui é grupo pra se classificar. Bahia, Ceará, Santa Cruz e Náutico, pô. Tá ligado? Mas só que futebol é futebol, né, pô. Futebol não é exato, né. Futebol é quem tá bem, quem tá vencendo, quem conquista vitórias e busca o objetivo. Vejam o Sergipe aqui. O Sergipe tá lá em cima. Quem diria que o Sergipe ia estar na segunda colocação da Copa Nordeste? Mas a gente tem jogo a mais que a gente, né. E a gente vai brigar com times de divisões superiores, pô. O Náutico é Série C, o ABC é Série B, o Ceará é Série B, o CSA é Série C, Bahia é Série A. O Bahia, eu acho que vai dar uma melhorada aqui. Também vai buscar uma vaga. Enfim, né, pessoal. É torcer agora pros próximos jogos. A gente já pega o CRB na próxima rodada. O CRB vem de uma vitória e dois empates, né. Jogou dois jogos fora de casa. E aí, bora sim, bora lá pra Maceió tentar essa vitória aí. Mas os resultados de ontem foram péssimos pra gente. É horrível de verdade. Então esse é o vídeo de hoje, o primeiro vídeo do dia. Quem gostou já sabe, né, pessoal. Dá o like, inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar aos 12 mil inscritos. E tamo junto, vamos que vamos. Muito obrigado.